Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Protocolamos aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui o programa de prevenção e repressão ao uso da cannabis sativa, a popular maconha para fins recreativos. Todos nós sabemos que a maconha é a porta de entrada para o uso de drogas mais pesadas, que podem levar à morte, ao suicídio e a uma série de doenças e transtornos mentais, como depressão e dificuldades cognitivas. O enfoque romântico e inocente, dado ao uso recreativo da maconha, não pode iludir os pais irresponsáveis, porque se trata de propaganda enganosa para aumentar o número de usuários. Maconha é uma droga, é uma substância perigosa, altamente prejudicial à saúde e que mantém o crime organizado, sustenta as facções que matam milhares de jovens todos os anos e que causa dor e luto. Há milhares de famílias. O uso da maconha tem aumentado muito, principalmente entre os adolescentes. Segundo a ONU, é a droga mais consumida no mundo. E ao contrário do que dizem os usuários, traficantes e marginais, não se trata de uma substância inofensiva. Muito pelo contrário, é cada vez maior o aumento de suicídios e de doenças mentais entre os jovens. Justamente pelo uso da cannabis. Novo científico da maconha, cujo consumo precisa ser controlado com todo rigor. Meus amigos, protocolei esse projeto de lei com a finalidade de proteger as famílias e os nossos jovens. Promover debates nas escolas, publicitar estudos que evidenciam os danos à saúde pública e apresentar linhas de tratamentos a dependentes da substância são metas dessa proposição. Diga não às drogas. Pátria dever e honra. E aí Música Amém.